Bom dia, povo de Deus! Bom dia, família querida! Terça-feira. Quem é esse que nos chama? Jesus Cristo. Quem é esse que nos ajuda a carregar a cruz? Jesus Cristo. Quem é esse que nos impele a anunciar o Evangelho? Jesus Cristo. E toda terça-feira, rezando pelos e com os enfermos, principalmente nessa semana, quando se celebra Nossa Senhora de Lourdes, ela que é a padroeira dos enfermos. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da vida, eu peço por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, no início desta manhã, em favor de todos os irmãos e irmãs doentes. Senhor, que passastes pelo mundo fazendo o bem, derramando graças e bênçãos, curando os doentes. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoai nossos irmãos e irmãs enfermos, que não desanimem diante do mal que sofre, mas que possam sempre, de coração aberto, na Vossa presença e no Vosso amor, sentirem-se fortalecidos. Senhor, que esses doentes não desanime e que tenham sempre muita confiança em Vós. Reconhecemos, Senhor, nos sinais, nas curas acontecidas na Gruta de Lourdes, onde milhares e milhares de peregrinos de todo o mundo vão buscando saúde, paz, sinais do Teu amor. Senhor Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer num lugar solitário de uma gruta. Nossa Senhora de Lourdes, cujas palavras nos exortam a recitar o texto a uma vida de penitência e austeridade na fé, curai os enfermos. Senhor Deus, pedimos pelos cuidadores dos doentes que tenham a graça da paciência, da delicadeza e da esperança. Que todos os enfermos sintam a Tua presença, Senhor, os confortando e protegendo. Revela a sabedoria aos médicos, Senhor Deus. Abençoai e santificai os enfermos. Que tenham coragem de vencer a desesperança e a angústia. Ó Virgem de Lourdes, que lembrastes que Teu Filho proclamou ser uma fonte de água viva e fez brotar no chão uma água para curar e lavar todas as enfermidades. Interceda Teu Filho, fonte de água viva. o refrigério e o refrigério e o refrigério de nossas almas, o fortalecimento na dor. Intercedei a cura pelos doentes. Como fruto desta oração, ajudai, ó Deus, os enfermos a fazerem da dor a salvação e redenção. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora pedimos o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios e os doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Amém. Amém.